Olá meus amigos e amigas sejam todos bem-vindos ao canal Edson Leite EJL Tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Tudo legal? Então maravilha! Vamos assistir hoje mais um vídeo bacana Lembrando que todos os domingos às 9 horas da manhã tem vídeo novo aqui no canal meus amigos Se você for novo aqui no canal se inscreve que é de graça você não vai pagar nada Mas se você já é inscrito aqui no canal deixe o seu forte like no vídeo Dá aquela dedada gostosa no like para fortalecer o canal meus amigos Então meus amigos se você for novo aqui dê uma visita nas playlists que estão organizadas aqui no canal Tem vários vídeos que você pode gostar, o canal aqui é eclético, tem de tudo meus amigos Então para assistir esse vídeo faça o seguinte Pegue sua fanta laranja e o seu biscoito de coco da Mabel Que é uma maravilha, o biscoito delicioso Então meus amigos bora assistir esse vídeo bebendo uma fanta laranja e comendo biscoito de coco da Mabel Então roda aí! Amigos no vídeo de hoje vamos falar sobre o Sat HD Regional O que é este projeto? Como funciona? Como fazer para adquirir? Vamos explicar aqui agora tudo neste vídeo Então pessoal já deu aquela dedada gostosa no like Que não se esquece Amigos, mais ou menos há 11 anos a Globo lançou o Sat HD Regional Para parabólicas Banda C Regiões rurais para pegar canais que no início era BBA em Anguera A IPC, a Globo Minas e a Globo Nacional para o restante do Brasil Com receptores ali da ELSA, aqueles receptores gigantescos Que acompanhavam o GLU que era o GPS que você colocava ele na sua parabólica ali na tela Para localizar onde estava a sua parabólica para ele desbloquear a Globo da sua região E nisso aí no início a Globo chamou outras redes de TV tipo Record, a Band, o SBT e a Rede TV Para vir para esse projeto Para elas entrarem aí, transmitir seu sinal aí Protegido para o Sat HD Regional na parabólica com qualidade digital Realmente nenhuma emissora se manifestou Não se interessou E a Globo ficou na dela Ah, vou aqui fazer sozinha né Aí um certo tempo depois né Começou a crescer o Sat HD Regional E foram entrando mais emissoras regionais Globo Nordeste E foi entrando a RBS Foi entrando também como a TV Diário TV Verdes Mares Foi entrando a TV Mirante TV Salvador Nossa, foram entrando muitas emissoras no Sat HD Mais e mais emissoras também Também a TV NSC A TV lá de Santa Catarina Entrou também para esse projeto Sat HD Regional TV Liberal do Belém do Pará Entrou TV Cariri do interior do Ceará Gente, hoje são aproximadamente quase 20 emissoras E aí ó, veio até a TV EPTV Campinas E por último aí, que veio foi a Globo São Paulo aí Que era a antiga Globo Nacional Hoje a Globo São Paulo E agora, futuramente vai entrar mais emissoras As filiões afiliadas da Globo aí Para regionalizar a Parabólica Banda C Logo em seguida, veio o que? TV Diário, faz parte do Grupo Verdes Mares Está aí na Parabólica, no Sat HD Regional em HD E logo em seguida, veio o SBT também em HD E também agora a Record fechou também com o Sat HD Regional Tem uns orelhas secas aí E duvidaram aí que entra a TV Diário SBT, né? Que é uns camaradas que são orelhas secas Aí faz textão, parece aquelas feministas rebeldes Vai cada textão aí em redes sociais Por aí que é um texto totalmente Todo complexo Todo perdido ali Que não chega a lugar algum E não vale nem perder o tempo de ficar lendo isso aí Né? Duvidaram? Está aí Estão duvidando também de outras emissoras que vão entrar Mas é o certo Vão todas as redes aí Logo em seguida aí vai vir também Band E não duvide também da rede TV Ficar no Sat HD Regional Tem aí uns orelhas secas aí Que ficam chorando pra caramba Ai, vou ter que trocar receptor de novo Isso aí é tudo pra gente gastar dinheiro Pra eles ganharem dinheiro aí do povo Esse Sat HD Regional Eu não vou ficar com o meu sinal analógico No meu alternativo Eu não vou comprar receptor não Pra assistir Record Pra assistir Globo SBT Engraçado esses camaradas Essas orelhas secas É uma hipocrisia Que se tratar de fato De comprar cerveja Fazer churrasco em casa E gastar uns dois mil reais Eles não medem esforço, né? Isso não é dinheiro Não, oxe Dinheiro não é problema Vai aí, bota aí dinheiro pra fora Vamos gastar Pra ir na praia E no carnaval Vende botijão de gás Vende geladeira Deixa de botar comida em casa Não paga o IPVA do automóvel E vai pra praia gastar Não mede esforço Nem dinheiro Gasta, torna dinheiro à vontade Eu quero dizer o seguinte O pessoal só gasta dinheiro Com besteira Comprando uma camisa ali De 500 reais Um tênis de 5 mil reais Mas quando é pra pagar Um receptor ali De 300 reais Uma coisa que vai ser Pro conforto Pro seu lazer Vai ficar pro resto da sua vida Não quer gastar Ah, pessoal Faça-me o favor Vão se catar, né? É verdade Pelo amor de Deus Se vocês não querem Problema de vocês aí Mas tem pessoas Que vão comprar E vão assistir As emissoras aí Principais Não querem ter Problema seu De vocês aí É uma coisa Que vai ficar Mais protegido Sinal Uma coisa legalizada Que parabólica Aí, gente A gente pega aí Sinal de carona Que o sinal Vem a satélite Não é finalizado Pra parabólica Parabólica Banda C É para retransmissoras Que é lá de São Paulo Pra emissora lá Do Maranhão Ou do Acre Do Amazonas Pegar um sinal de rede Lá de São Paulo E transmitir Pra sua região lá A gente pega Só o sinal de carona Na parabólica Mas vai acabar Deixar de ser Aquela pirataria marrom Isso é uma coisa Doméstica Para o público Doméstica Usar parabólica Também Está aí pra isso Sátia Cadê Regional E muitos aí Vão entrar Vão entrar emissoras aí Porque muitos acham aí Que essa emissora Recorre o Globo Quando se encontram Na rua A equipe Reportagem Entram tudo na porrada Sai todo mundo Com o olho roxo Com cara inchada Briga de faca E já está fechado Record TV Com Sátia Cadê Regional Eu ouvi dizer Até que O pessoal aí Na hora de assinar O contrato aí Um saiu com o olho roxo Com cara inchada E sangue para todo lado Tiveram que sair de lá Para o hospital Foi uma briga tremenda Para fechar o acordo Sem falar O Sátia Cadê Regional É bom Para as emissoras Record Globo e Bunch SBT Transmitir seus esportes Eventos esportivos Via satélite Sem pagar o licenciamento Para detetoras Dos direitos autorais Dos esportes Olimpíadas Copa do Mundo Para transmitir via satélite A gente só tem que pagar No licenciamento Se o sinal estiver aberto O sinal estando codificado Criptografado Não precisa pagar Licenciamento ali E pode transmitir A vontade ali Se tiver aí na band A band com o Sátia Cadê Regional Vai transmitir tranquilamente Futebol O SBT pode transmitir Tranquilamente Futebol no Sátia Cadê Regional E também A Record TV Transmitir Olimpíadas Futebol Tranquilamente Sem se preocupar De pagar licenciamento Tomar alguma multa Vai ser melhor Agradável Só basta comprar um receptor Gente Não é dor de cabeça nenhuma Só mudar o receptor ali Sátia Cadê Regional A sua escolha Tem um Vision Tech VT1000 Que é um ótimo Excelente receptor aí Você adquire por 280 300 reais De acordo com a loja Ou Sátia Que você comprar Tem também Um Bidinsat Também 9.900 Ótimo Esse receptor também Tem um receptor Da Elsie Sátimax Plans Lançamento aí Também Para o Sátia Cadê Regional Ótimo O receptor Para você usar também Tem receptor Da Orbi Sátia Também Mais opção Para o Sátia Cadê Regional E também Tem os receptores Da Century B4 Plans E o B4 Simples Que só pega Sinal via satélite O B4 Plus Que é o B4 Mais Ele pega Sinal terrestre E o sinal Via satélite Pessoal São receptores Que estão aí No momento Você que escolhe O seu bolso Escolhe aí O que cabe Melhor no seu bolso O que você tem Mais condição De pagar É muito simples Gente Só não tem Quem não quer Mas tem gente Que é acomodada Esses orelhas cegas São muito acomodados Não querem gastar Com nada Mas se falou Gastar com bobagem Farra e festa Contratar garotas Prestadoras de serviço Na zona Não tem pena De torrar dinheiro Não Mas essas coisas Não querem torrar Querem ser acomodados Compre aí Parcela em 10 vezes 12 Quanto você quiser Vai pagando Que você nem sente E vai ter Com o conforto A sua casa Assistir aí A sua patroa Assistir novela Você assistir Todas as emissoras Sem ter essa Vai codificar Não vai codificar Isso não pode codificar Que é sinal aberto Canal aberto Via satélites Tem uns orelhas seca Que ficam reclamando Que as emissoras É aberta Via satélites Não pode codificar Ai gente Não pode Esse negócio De codificar O sinal Via satélites Uma TV aberta Gente Tem que ser aberta É um absurdo Isso Não pode codificar Pra ser aberto Pra ser aberto Pra gente assistir É um absurdo Estou chateada Rebocada Isso Não pode Ai Para Querida É um absurdo Admito Estou revoltada Hum Boiola A gente quer dizer uma coisa Emissoras É obrigada Deixar o sinal aberto Terrestre Sinal UHF Terrestre 100% gratuito Mas entre aspas Porque na verdade Aí não é gratuito Nada Nós pagamos As emissoras Dos impostos Que vem embutido Em tudo que é contas As compras do supermercado São embutidas Em impostos Para manter Essas emissoras Porque País comentário Até um amigo meu Aqui falou Descreve Na conta de luz Ali Os impostos Você paga Da emissora de TV Ali O valor Tal X Apagar aquela emissora Aberta Aqui no Brasil Eles não fazem isso Não demonstra Deixar tudo Embutido Em impostos O pessoal Não deixa ele pau Não ficar cobrando Aquela programação Melhor E tal Aí Acaba sendo embutido Mas é pago Sinal via Sartese Também É uma propriedade Privada Nem governo Anatel Ninguém tem o direito De mandar Para deixar aberto Ou deixar codificado Elas fazem o que quiser Codificam ou não Sinal via Sartese Ninguém pode ter essa idade Que não pode não Pode sim As emissoras Podem fazer o que quiser Com sinal via Sartese Ninguém manda não Propriedade privada ali Ninguém mete o dedo Tá ok Então um Zoreira Seca Aí diz Não Que isso aí vai ser Assim o seguinte Ai Isso aí vai ser Que nem Sky Que nem a luz Vai ser livre no começo Mas depois Vai comprar A assinatura Para vocês Viu Vocês vão pagar Futuramente Pode esperar Queridos É bicha Ai Então Zoreira Seca Demais Um povo fala Coisa sem noção Gente Que é de revoltar Viu Esses camaradas Deviam plantar Batata no asfalto Viu Ou encher pneu de trem Comentam cada coisa Gente É banda C Não existe essa De ficar cobrando Assinatura não Banda Caú É operador de TV Sky Oi Claro né Tem que pagar os custos Da empresa Ali Mas já banda C É o sinal diretamente Emissora Não vai ter essa De ficar cobrando Assinatura não Esquece É livre Hoje E sempre De graça Gente Você só paga Menos e pitor Mas não tem assinatura não É livre Hoje Agora e sempre Como diz aí Numa propaganda No Sars Garei Jornal Livre e sempre Música 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 Pode se preocupar que não vai ter essa assinatura não, nem sonhamos gente Ah, deixa de inventar coisa pessoal, vão encher pneu de trem ou plantar batata no asfalto Mas estão dizendo aí Ai, essas emissoras estão babando o ovo e puxando o site da Globo Querendo seguir acompanhando também a promoção delas De ir para esse site tradicional para a gente gastar dinheiro com recepto Ai gente, que absurdo isso, eu fico revoltada Não pode Ai gente, que isso? Para de criticar gente, deixa a gente aqui acessar nesse ponto alternativo piratinha Que é mais gostosinho Isso é uma bichona Bom gente, é isso aí No site HD Jornal não tem nada de complicado não É coisa livre, você não vai pagar assinatura Se você tem um receptor analógico, troque aí o seu receptor Se o seu LNB for um servo motor, você troca aí por um LNB eletrônico Indico aí o B de Insate Aí ó, o B de Insate, esse LNB vermelhinho Bacana demais, bonitinho, gostosinho, maravilhoso E também o Super Digital da Century Para você aí acessar aí ó, sinal digital Ó gente, esses dois LNB reconhece sinal digital Analógico, não tem esse LNB para digital analógico não Só se for o LNB lá com servo motor né Porque tem que, o motorzinho tem que ser alimentado pelo receptor né Mas como o digital não tem a limitação pelo servo motor Não vai servir, tem que ser um LNB eletrônico Já que recebe a limitação pelo cabo coaxial gente Olha, vai ser demais aí Quando vocês começarem a ver o site HD Jornal aí Com todas as emissoras aí Olha, vai ficar demais na parabólica aí Vai ser o futuro aí, vai ser a parabólica Banda C Muitos aí deixaram de lá na parabólica Achando que não existe sinal digital Vai ser analógico E migraram lá para Sky Libre Ou Libre E hoje estão pagando recarga aí Pagando assinatura Acabaram quebrando a cara gente Ó, Libre De verdade pra sempre Somente parabólica Banda C No site HD Regional Está completíssima no C2 gente Ó, o C2 está ficando demais a cada dia aí E o D2 aí Vindo aí no final de outubro, ó Vai ser demais aí Esse satélite C2 aí Vai vir com tudo aí Com muitos canais em HD Com muita potência Pegando em antenas pequenas Vai ser de ótima qualidade Tá gente É correr para o abraço, ó Melhor do que parabólica aí Não conheço Então gente Tenho um recado para vocês Amigos Vim aqui divulgar para vocês O grupo no Facebook Parabólicas e satélites Para você Instala sua antena parabólica Seu receptor alternativo Antena TS UHF De latinha de refrigerante Entre lá No grupo Parabólicas e satélites No Facebook E poste lá As fotos lá Do seu receptor alternativo Otero Parabólicas Teladas Santarita Chaparro Banda C Tudo Piratarias Escaigato Aqui não tem preconceito Pessoal É só entrar lá Para entrar lá Responda todas as perguntas Dos questionários Para você ser aceito Usar no Instagram do grupo Só irão aceitar você Se você responder Todo o questionário Está aí, ó Responda todas essas perguntas Respondeu Bonitinho, legal Vai ser adicionado Se não responder Será recusado E aí pessoal Então entrou no grupo ali Então poste ali Só não é permitido divulgar Outros grupos de WhatsApp Outros grupos de Face Ou fazer outro tipo de publicação Que não tem nada a ver Com o grupo Sobre o mundo de Parabólicas Satélites Antenas e setores Se for publicado Outro tipo de assunto Será removido Do grupo Sem choro E nem vela Temos também O grupo Parabólicas E Satélites No Facebook Basta você pedir aí No comentário fixado Do grupo Para entrar No grupo Do WhatsApp Aí peça aí Os administradores Vão adicionar você Lá no grupo Do WhatsApp e tal Com os meus amigos É isso aí Então é isso aí pessoal Para maiores dúvidas Entre no site Do site Tire suas dúvidas Lá Tem muitas sugestões Lá Que você pode dar também E muito bacana O site Hd Regional Com esse projeto aí Vai ficar demais aí Bem completo Com todas as redes Incluída aí Com receptores né Que os modernos Agora né Tem um circuito integrado Que é um chipzinho Que fica lá Para substituir o cartão Mais os receptores Que tem um cartão Vão continuar aí Funcionando normalmente Com sua criptografia na Gravision Então meus amigos É isso aí Este foi o vídeo De hoje É isso aí Meus amigos e amigas Este foi o vídeo de hoje Aqui no canal Edson Leite e JL Se você gostou do vídeo Deixe seu forte like De dada gostosa no like E também Se você é novo aqui no canal Se inscreve no canal Que é totalmente de graça Você não paga nada E lembrando Todos os domingos Às 9 horas da manhã Tem vídeo novo Aqui no canal Ok meus amigos Muito obrigado Fiquem todos com Deus Até a próxima E valeu Tchau